Hello, hello, Don't Starvianos! Aqui é o Bruno System, com mais um episódio da nossa série com o Mufgan, no Hamlet, episódio número 6. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Deixa eu passar em casa. Eu preciso muito fazer o quê? Uma gaiola? Também preciso fazer... pegar os passes, mas... Essa coisa do passo eu até desisti um pouco por hora, então vamos continuar pegando outras coisas. Eu só preciso descobrir quem que pega flores. Eu acho que é essa senhora. Mas, tem um porém. Eu posso deixar isso aqui no chão. Eles comem. Eu... eu disse eles comem, Pog. Não Pog come. Ah lá. Como assim, Pog? Você vai encher o bucho de pétalas? Bom, era esse o esquema. Eles comem. Eu pego uma moedinha. Desde que o Pog não coma... Tá, deixa pra lá. É mais fácil passar perto deles. Não, tem uma moça loira aqui, ó. Come aí, moço. E se eu te entregar? O que acontece? Não. Eles têm que comer. Bom, me disseram que... Porco também come... Grama? Deixa eu confirmar. Isso eu não lembro, não. Se você comer, é novidade pra mim. Não. Não sei. Não. Beleza. O pessoal falou que come grama. Eu nunca vi isso. Comer grama. Só se eu fiz errado. Vai, minha filha. Come. Tá, beleza. Eu não quero perder muito tempo nisso. Bom. O guarda comeu? Bom, tranquilo. Simbora. Eu não preciso de tanta grana. Mas vamos deixar umas coisas em casa. E vamos seguir a nossa viagem. Hoje o compadre não irá aparecer. Se eu aparecer, que aumentou um pouco. Deixa pra lá. É que tem umas coisinhas. Então, eu tô pensando em hoje ir lá na segunda cidade. Eu vou aproveitar e... Fazer uma armadura nova. Essa aqui eu uso pra fogueira depois. E fica a moeda aí, vai. Eu tô me virando tão bem. Isso aqui também. Se estragar, a gente... Usa como adubo. Isso aqui eu vou usar agora. Simbora. Eu tenho que passar na floresta também, pra ver se tem... Umas nero vines lá. Eu quero também ver como que eu faço pra fazer o ventilador. E o negócio de irrigar as nero vines. Nessa estação eu não tenho problemas com isso ainda. Mas na próxima eu terei problemas com espirros. É claro que eu vou fazer a nossa máscara. Mas, se eu precisar, eu já faço o outro. Que é a nero vines. Que é muito melhor. Cada receita dura... Dois minutos? Mais ou menos assim. Eu não me lembro. Então eu tenho que pesquisar na hora. Não preciso pesquisar agora. Quando chegar o momento a gente descobre. Vou passar ali pra ver o que tem negócio de cura pra mim. Como eu vou nas ruínas... Então será um pequeno de... Probleminha pra mim. Nossas berries estão quase produzindo. Onde que são as curas? As curas ficam muito longe. Simbora. Eu não vou mexer com clippings agora, tá? Não tem porque eu fazer isso. E essas cacas eu não vou pegar... Porque eu não ganho moeda. Então eu não vou trabalhar de graça, não. Talking Canyon, uma hora dessas, seria muito bom. Eu queria muito na segunda cidade... Pra poder começar a fazer os itens. É esse aqui, ó. Só que a moça vai dormir. Cogumelo, minha filha? É, não consigo comprar de noite, tá? Por mais que ela esteja acordada... Ela não vende de noite. Eu vou deixar essa moeda aqui, ó. Eles não roubam. Eles são bem decentes. Eles não irão roubar. Então, fica aí. Na verdade, eu vou levar essa. Se eu for pra segunda cidade... A gente já compra uns itens novos lá. Essa coisa de poste é maravilhosa. Não vejo a hora de fazer uns postes. Ainda mais pra minha casinha aqui, ó. Tá bem escuro. Vamos lá nas máquinas. Se eu não me engano, é aqui. Não. É em comida? Ó, ironicamente, precisamos de uma gema azul. E ferro. Pra fazer ferro, eu preciso fazer algo que derrete o ferro. Isso aqui. Não é tão difícil fazer, não. Podemos focar mais pra frente. Então... Tranquilo. Eu vou ter que explorar um pouco essa daqui, ó. Até achar uma ruína que tem um porquinho em cima. Porque o nosso objetivo hoje é ir lá na segunda cidade. Ou pelo menos parar perto. A chuva eu acho que não será um problema. Eu acho, né? Então... Eu acho que tô de boa por enquanto. Já apareceu outro guarda? Esse aqui é o... O Xorch. Oi, seu Xorch. Seu Xorch está tranquilo. Tem Mentes. Na casinha do Mentes. Opa, esse aqui é bom. Mas eu não tenho martelo. Tá, depois eu passo. Olha a Joaninha chegando. Caraca, quanta Joaninha. A Joaninha não vai me atrasar em nada. Eu parei na árvore. Não, pra cá não. Beleza. Como eu uso o mouse agora... Eu tô mais... Nossa, caiu uma homônica minha, eu acho. Maravilha. Maravilha, Bruno. Valeu, valeu, valeu. Eu acho que eu volto. Nossa, olha quanta desses bichos. Aqui tem ouro. Quanta Joaninha. Meu pai amado. Tem bastante ouro. Nossa Senhora. É muita Joaninha. Deixa quieto. Achei a área envenenada. Interessante. Achei uma relíquia. Tá. Não posso pegar agora, não. Se esse jogo travar, eu tô perdido. Nossa, quanta Joaninha. Eu acho que eu tenho que mudar o meu rumo de vídeo, porque... Tá dando certo isso aqui, não. Vocês poderiam brigar entre si, né? Caraca. Tranquilo, se embora. Se embora, porque eu não tô gostando do rumo disso aqui. Opa, bolinha. Opa, bolinha. Briga... Briga entre si, hein, rapaziada. Se eu tô jogando em QN... Ah, beleza. Uma menos. Tá, duas a menos. Ah, verdade, né? Eu poderia fazer uma coisa que ia me ajudar bastante. Tem um veneno. Quem me lembrou disso foi a Helena... Helena Lignore. Isso é muito bom. Pera aí. Calma, calma. Eu tô mais tranquilo em relação a elas. Porque... Porque eu não tenho tanto medo delas agora, não. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai lá, vai, vai. Pronto, pronto. Conseguimos tudo. Mata todo mundo. Caraca, eu consigo uma bolinha e um desse toda vez. Isso é muito bom. Isso aqui dá pra fazer uma armadura. Começar a coletar esses itens. Olha quem morreu aqui, ó. Caraca, bicho, sai. Eu tô sem armadura, né? Pra variar. Se o final da série for hoje... É culpa minha. Tá, mano? Ninguém culpou outra pessoa além de você. Beleza. O importante é que eu dei cabo das joaninhas. Outras joaninhas virão, mas... Beleza. Cara, que loucura que tá isso aqui. Olha o spawn de macaco. O spawn de macaco tá se alastrando já. Uma coisa que eu não gosto muito são essas... Coisinhas aí. Onde que tá o Nerovine? Eu queria saber se ela produziu. Eu não tô vendo não. Ah, tá aqui, ó. Eu acho que é só quando estiver chovendo ou neblina. Sai fora. Tá, beleza. Acho que não é um local bom pra se estar, não, agora. Será que eu insisto em ficar sem armadura, né? Nossa, ainda bem que o golpe não é pego. Senão tá lascado. Vamos lá fazer umas coisinhas interessantes pra gente. Eu vou fazer um veneno, porque vocês viram que dá muito trabalho essa joaninha. Bom, pra fazer o que eu quero fazer, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso... Ué, isso aqui não corta? Não, como é que pega isso aqui? Ah, machere. Ah, tá, lembrei. É machere. É com machere que você corta. Não, não posso cortar tudo. Só um pouco. Se você comer isso aqui cru, você fica envenenado. Não é uma ótima coisa. Lá na moça das curas, vocês viram que eu consigo um antídoto. Então, você precisa de moedinha. Deixa eu ver se eu consigo ver o Wittling. Nossa, eu preciso de um Fight Trap. Nossa. Bom, aí complica a minha vida, viu? Olha o Scorpion. Esse Scorpion é muito chato, gente. Oi, Pog. Quer ser meu amigo? Você não come isso, né? Você é esperto demais. Beleza, valeu. Vamos embora. Vamos explorar comigo. O que eu preciso é só fazer uma armadura. Tá, Pog, tá. Tá. Pode comer, então. Vai. Eu só preciso de espaço, como sempre. E vamos lá de armadura, porque... Mexer com esses bichos sem armadura é a pior coisa que tem no mundo. Eu vou tentar achar ruim, né? Que leva pra segunda ilha. E pra isso eu vou precisar desse veneno aí. Isso é muito bom. A estação tá cheia desses bichos aí. Complica a minha vida. Olha só que beleza. Quando chove, ela produz. Eu preciso desse item aqui. O bom dele é que ele não estraga. Mais joaninha. Meu Deus do céu. Quanta joaninha. Essas joaninhas são muito peste. Eu quero muito fazer um veneno. Se eu não morrer pra raios e trovões. Nossa. Uma. Uma tem até dó de matar. Tá. Vamos lá. Atrás de uma planta carnívora. Porque esse veneno que eu quero fazer, ele acaba com elas. Susto, macaco. Meu Deus, quanto macaco. Eu nunca vi tanto macaco na minha vida. Isso aqui. Só um? Vem. Vem. Vem, só um. Então, é só um que eu posso. Dois não. A não ser que eu troque. Será que eu consigo fazer? Sai. Ô, bicho chato. Sai. Tá, na verdade eu queria só pegar teia, mas... Não deu, não. Vai, ataca. Errei. Vai, vai, ataca. Beleza. Preciso matar você também. O bicho chato. O bicho chato. Beleza. Eu acho que eu consigo transformar uma delas com três carnes. Porque eu quero uma bem longe. Pra transformar é só entregar um monte de carne pra ela que ela se transforma. Beleza. Atacam juntas. Ô, louco. A fraca. Ah, beleza. Vou fazer você, então. Vai. Pronto. Já se transformou. Vai. Antes que escureça. Valeu. Valeu, consegui. É, risquei muito a minha vida, mas consegui. Simbora. Vamos lá pra base. Assim eu consigo voltar pra cá mais tranquilo. Bom, vamos fazer esse item. E vamos voltar pra lá. Começamos a ganhar Barry. Cadê você? Esse item é muito interessante. Nós vamos usar daqui a pouco ele. Deixa eu deixar essas moedas. E vamos secar um pouco. Cara, esse ovo tá crescendo. Não é possível. Eu não fiz nada. Relíquia a gente trabalha depois. Esse veneno aqui dá pra guardar? Dá. Não dá nem pra comer. Deixa eu ver o que eu preciso. Pra fazer a armadura. Eu acho que eu preciso de uma armadura velha dessa. Mais esses itens. Aí sim eu reaproveito a armadura velha. Exatamente. E o capacete eu preciso de um desse. E um desse. Tranquilo. E vamos precisar também de uma... De uma artela. Já que temos uma armadura dessa aqui. Ela aguenta 450%. 80%. E essa aqui é 80%. É a mesma coisa. Só que se eu usar ela. Eu meio que disfarço os bants. Eles não vão reconhecer. Com o capacete eu tenho certeza. Mas com essa aqui eu não me lembro. A gente vai descobrir isso. Tá. Martelo. É o segundo martelo da série? Eu acho que sim, viu? Eu tinha uns planos. Mas os planos foram pro água abaixo. Então a gente continua. Onde que eu vou tentar achar a segunda cidade? Ou melhor. A entrada. Pra cá. Pra lá. Deve ser lá pra cima. Lá é veneno. Não é. Aquela ali. Mas se bem que ela ali. Eu acho que é a mesma que... Que leva pra... Pra fonte. Eu acho que é pra fonte. Só me faltou num guarda-chuva, né? Mas... A parte boa é que eu não tô ficando molhado 100%. Porque a chuva não tá durando tanto. Então... Isso é uma coisa boa pra mim. E... Deixa eu ver. No próximo dia. Dia 21. Já é a próxima estação. Aí o bicho pega. Pelo menos eu vou ter muita comida. Mas o bicho pega. Ô, beleza. Aproveitar isso aqui pra não secar. Só queria achar um monte de joaninha agora. Será que elas vão fazer o favor de aparecer? Pouco de comida também. Tá, se embora. Eu quero ver se a entrada é de ruína. É a que eu falei? Sim. Isso aqui vai pra fonte. Eu vou tentar... Ali pra cima. É, eu vou tentar pra cá. Tá perigoso, então eu vou para o lado perigoso. A gente evita o lado perigoso, mas... Eu não posso evitar. Eu tenho que explorar. O esquema é sair explorando e tentar encontrar joaninhas. Achei. Gostei desse barulho. Olha como é que funciona. Espera um pouquinho. Vou tentar, né? Deu certo. É, mas custom... Muita coisa pra mim, viu? Levei umas porradas ali desnecessárias. Tá, mas... O que é umas porradinhas numa série, né? Se não tiver porradinha, não tem graça. Eu posso fazer o quê? Ver onde elas estão? Porque não. Aqui, ó. E fazer elas virem pra cá. Vem, Joaninha. Olha só a Joana. Vem cá. Ih, parece que morreu. É meio maldoso. É, mas... O que elas fazem comigo também é maldade. Mas vocês viram que eu tomei dano também, né? Então é bom evitar isso. Bom, beleza. Tem Nerovine. Eu sei que tem uma Relíquia ali, tá, pessoal? Eu já vi ela. O pessoal fica doido. Bruno, você não viu a Relíquia? Eu vi, eu vejo. Eu vejo a Relíquia. Às vezes eu não vejo. Mas às vezes eu vejo. Rapaz, eu tô ficando muito rico nisso. Opa. Olha. Nossa, agora foi lindo, hein? Nossa, agora foi lindo demais. Só não foi tão lindo porque eu não matei todas ainda. Caraca, vem, bicho. Vem, vem, vem. Caramba, eu tô tomando um dano pro veneno. Não é possível. Vem logo. Vem logo. É legal brincar com isso aqui. Desde que você não morra junto. Tô gastando muita bolinha, cara. É um pouco de vida. Tá. Tá interessante isso aqui, mas a gente continua a nossa aventura porque... Se não, tem que botar mais lascado do que... Do que eu já tô. Sanidade. Essas... Como chama? Esse pós aqui que atacam é muito ruim porque eles ficam tirando os itens do inventário. Isso aqui é picareta. Cadê picareta? Nossa. Faz esse barulhinho, eu já sei que a Joaninha é vindo. Calma, calma. Ô, jogo. Não, vem, vem, vem. Vai. Morre. Outra coisa que eu ia fazer é martelo. Onde tá o martelo? Eu não enxergo esse martelo. Uma pena. Bem que poderia ser outra pena, não essa pena. Eu vou riscar a minha vida por causa daquilo. Eu realmente tô procurando uma coisa que... Eu não sei onde está. É, se eu já tô procurando, é porque eu não sei onde tá mesmo, né? Porque se eu... Nossa Senhora! Pode vir, pode vir. Pode vir. Tá, eu não tô gostando disso. Eu tô num local perigoso sem armadura. Faz um barulhinho de grilo. Muito legal. Deixa eu ver se os Mants aqui, eles... Me tratam bem, né? Uh-oh. Ah! Tá, eles não me tratam bem. Caraca, que bicho safado. Tô achando que ele ia me tratar bem, mas não. Tem que tá bem disfarçado. Ah! Meu pai amado. Tá vindo morcego. Então, a série acabou agora, pessoal. Muito obrigado pra todos os envolvidos, tá? Eu gostei de fazer essa série, mas realmente não deu. E eu sinto que eu vou morrer. Tá, a série acabou mesmo, tá? Desculpa. Eu vacilei umas horas aqui e essa foi uma hora crucial. Que custou a vida da série. Mas a série realmente acabou. Caraca. Não foi bom isso. Olha só. Olha só a plantinha carnívora que vai me atacar. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra minha base. Eu vou tentar pegar um pouquinho de vida. Aqui tem um pouquinho de vida, ó. Uns pontinhos. E eu não sei o que eu faço. Eu deixei a bolsa lá. A bolsa aqui se arda. Eu tô tentando pegar pontos de vida só. Eu... O que que eu faria? Eu voltaria lá atrás da bolsa. Mas eu vou ser mais cauteloso. Eu vou pra casa. Recupero minha fome, minha vida, tudo. E depois eu volto. Por quê? Porque eu não quero que a série acabe. Não, eu juro que eu... Achei que a série ia acabar naquele momento. Eu já tava despedindo já. Mas eu me despeço agora. E eu errei, né? Eu achei que era agora a próxima estação. Mas não. Tem mais um dia ainda. Bom, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Adrenalina no final. Olha, me tirou do sério agora. Eu achei que ia acabar mesmo a série. Mas estamos vivos por enquanto. Eu vejo vocês na próxima. Então, falou!